Agradeço a Deus que atendi a obra na região de Paraibuna e viajei muito com o irmão Jarbas, que era ancião, naquela região tem mais de 40 anos de ancião, trouxe ele aqui nessa região uma vez irmãos, e ele sempre contava, eu também contava, vou contar aqui para os irmãos essa obra de amor e de misericórdia, irmãos amor e misericórdia, fora do amor e da misericórdia sai fora da graça graça é favor imerecido, não tem como nós colocar graça aqui no nosso CNPJ e a placa da igreja, não, a graça está no coração daqueles que são limpo de mão e furo de coração o Senhor morreu de braços abertos no duro madeiro da cruz, não é irmão? morte de cruz era morte de vergonha o diabo tentou envergonhar o Senhor fazendo ele morrer na cruz mas ele não sabia que a cruz tem que morrer de braços abertos e com braços abertos, cabe todo mundo no braço do Senhor Deus acredita que Deus está trazendo isso aqui agora? os braços do Senhor vai abraçar a tua casa e a tua família e o que se acha que é impossível? vai ficar impossível amém 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 estou sentindo o Senhor na água amém amém Moisés e o irmão Alec estão de parabéns aqui a igreja nós sentem a unção de Deus até no ombrás dessa porta amém irmão um irmão foi orado a diácono e essa obra que eu vou contar é uma obra muito ela cabe nessa situação uma obra maravilhosa e ele foi chamado para ser diácono Deus revelou os irmãos de São Paulo foi lá na região da divisa com a Bahia norte de Minas chegou lá e disse irmão Manézinho Deus confirmou o irmão para o ministério de diácono ele falou irmão eu sou pobre não tenho trabalho não dá para eu ser diácono glória a Deus eu diácono tenho que cuidar da irmandade eu estou desempregado ele disse o Deus que te confirmou para esse ministério vai te dar condição de atender a irmandade os irmãos que estão nos visitando aqui ninguém pega nem um centavo de ninguém irmão aqui nós somos o primeiro a dar pela obra de Deus e assim irmão e assim irmão ele disse você tem dois joelhos dobra o joelho e Deus vai te ensinar ser diácono glória a Deus e assim ele ajoelhou e falou com Deus tá bom senhor então aceito ser diácono foi feita a ordenação de diácono e assim irmão o irmão de São Paulo foi embora para São Paulo e no outro dia aquele irmão Manézinho disse minha esposa agora eu preciso ser diácono preciso atender o pobre preciso atender com as condições e a igreja não tem condição vou orar a Deus para ver o que Deus prepara para mim poder atender os pobres glória a Deus ele sonhou e Deus deu uma revelação que ele fazia tempero para vender glória a Deus juntou os pacotinhos de tempero massou o tempero ele falou vou para outra cidade vender 50 km de distância porque naquela cidade ninguém ia dar valor para o temperinho dele né irmão porque está escrito que o profeta na sua pátria não tem honra aleluia ele falou vou para a cidade vizinha e vou vender o tempero quando ele chegou na cidade vizinha que desceu do ônibus veio um menino chegou para ele moço ô moço deixa eu te ajudar a vender esse tempero ele disse não meu menino não precisa eu mesmo vendo meu tempero o menino falou não moço por favor deixa eu te ajudar a vender esse tempero glória a Deus com muita insistência ele falando não Deus falou no coração do irmão Manezinho Manezinho deixa o menino te ajudar a vender o tempero que hoje eu te ensino o ser de água glória ao nome do Senhor ele pegou o menino foi então tá bom menino vai um pouquinho do lado de lá eu vou para aqui e vamos vender o tempero o meio dia irmão que vendeu vendeu tudo o tempero eu queria que os irmãos prestassem bem atenção nessa onda se os irmãos não prestar atenção os irmãos não vão sentir a presença de Deus irmão vendeu com meio dia de serviço e ele chegou o Manezinho chegou para o menino e falou menino quanto que eu tenho que te pagar pelo serviço ele disse moço não precisa nada não me dá um quilinho de arroz um quilinho de feijão já tá pago o meu trabalho glória a Deus quando falou isso Deus falou no coração do Manezinho Manezinho hoje eu te ensino ser de água ele falou vamos no mercado entrou no mercado pegou um carrinho e começou a pegar de terceira e pôr no carrinho Deus falou não Manezinho assim não pega de primeira como se fosse para tua casa faça uma boa compra e leva para esse menino que hoje eu te ensino ser diáculo ele deixou só o dinheiro de ir embora de ônibus e fez toda aquela compra grande juntou as sacolinhas e foi para a casa do menino deixou no portão da casa da porta da casa para ir embora Deus falou não ainda não Manezinho entra para dentro da casa glória ao senhor a louça estava revirada irmão os menininhos estavam brincando lá só de fraldinha de pano suja Deus falou Manezinho pega essa louça e lava pega esses menininhos e dá bom e põe roupinha neles limpinha faz a comida e dá na boca das minhas crianças que hoje eu te ensino ser diáculo na negra ele foi lavando a louça e já foi esquentando a comida e fazendo enquanto isso dava banho as crianças colocavam a roupa a comida ficou pronta e ele perguntou para aquele menino menino você tem pai você tem mãe o menino falou tenho sim vem aqui para você ver levou-lhe um quarto abriu a porta glória ao senhor e quando entrou dentro do quarto irmão viu um homem deitado todo astrofiado paralítico com derrame ele disse esse aqui é o meu pai a lábaraia outra cama de solteiro a mãe também toda torta essa é a minha mãe que está aqui paralítica também todo dia eu que desço para a cidade para poder trabalhar com alguma coisa para trazer o pão para sustentar o meu pai a minha mãe e os meus irmãozinhos glória ao senhor quando falou isso pegou a comida e foi dando na boca da mãe na boca do pai na boca das crianças um manezinho dava e quando foi dar na boca do pai ele sentiu uma voz que saiu com muita dificuldade da boca do pai uma voz que dizia só o senhor é Deus ele foi fazendo tudo aquilo e ia para ir embora Deus falou não ainda não hoje eu te ensino ser diácono manezinho esta obra move por amor irmão e pelo amor ele foi cuidando de tudo aquilo e quando terminou de cuidar Deus falou manezinho ele falou senhor agora eu vou embora Deus falou ainda não pega o dinheiro que está no teu bolso que é para você voltar os 50 quilômetros de ônibus dá para o meu menino para ele pagar as contas da casa e volta de a pé porque hoje eu te ensino ser diácono mais ou menos uma distância daqui irmão até Cabriúva mais ou menos região para lá de Jundiaí para voltar perto de Campinas para voltar de a pé difícil né irmão ele disse senhor mas é o único dinheiro que eu tenho senhor falou mas é esse que eu quero que você dá deu para o menino termina de pagar as contas e quando deu para o menino ia embora agora eu vou embora senhor quando ia embora o menino olhou para ele e falou moço ô moço você é crente você é crente o irmão manezino disse por graça e misericórdia de Deus eu sirvo o senhor na terra lá manáia o menino disse então é por isso porque hoje é segunda-feira e ontem foi domingo e ontem eu fui congregar na reunião de jovens e menor na minha comum e Deus mandou a palavra na boca do meu cooperador de jovem e Deus ia mandar um anjo na minha casa e atender a minha necessidade eles deram um abraço e começaram a sentir o que nós estamos sentindo aqui no arcoador alamada e alamada e assim ele começou a ir embora irmão pegou a estrada e foi de a pé andou cinco quilômetros como daqui irmão pra lá um pouco do centro de Morato e quando chegou o bendito senhor uma caminhoneta passou perto dele na estrada e ele andando de a pé Deus já tinha ensinado ele ser diácono na terra daqui a pouco parou a caminhoneta olhou pra ele e falou pra onde você vai? ele voltou indo pra Januário e a cidade da frente nossa você vai andar os quarenta e cinco quilômetros pra frente e vou como daqui em Campinas não entra aqui dentro do carro eu vou te levar bendito senhor entrou e sentou no meio entre o motorista da caminhoneta o passageiro que estava na janela e ele no meio e começou a lembrar de tudo isso que eu contei alaí alamá contou ele começou a lembrar que ele desceu no terminal ele lembrou que o menino falou deixa eu te ajudar e ele dizia não não precisa mas aquela voz falou que ia ensinar ele ser diácono deixou o menino trabalhar menino quanto você quer ganhar não quero ganhar nada me dá um quilinho de arroz um quilinho de feijão da pago aquela voz que falava no coração dele meu servo mamezinho hoje eu te ensino ser diácono ele pegava de terceira dos colonais de primeira e foi enchendo o carrinho lembrou que deixou na porta da casa para ir embora Deus falou não entra que eu vou te ensinar ser diácono a louça estava suja ele lavou a louça arrumou tudo limpou os menininhos fez a comidinha estava na boca das crianças e depois na boca da mãe paralítica na boca do pai aquela voz que saia de dentro dizendo só o Senhor é Deus a igreja estava na comunhão ele lembrou que quando estava terminando tudo deu dinheiro para o menino para ir embora e o menino perguntou se ele era crente e falou que Deus falou na reunião de jovens pela palavra que é mandar um anjo ele não começou a chorar o moço que estava dirigindo olhou para ele e falou você estava vindo de lá cinco quilômetros não chorou e agora na estrada para mim te dê carona para você não se cansar você está chorando olha moço se eu te contar você também vai chorar a viagem é longa pode contar o manezinho começou a contar tudo o que eu contei e como nós estamos chorando aqui eles também começou a chorar no carro e da glória glória é o nome do senhor e quando ele voltou embora irmão aquele moço dirigindo disse olha eu não entendo nada essas coisas de Deus nem essas coisas de crente mas você contando essas coisas eu não paro de chorar eu vou levar você na porta da sua casa levou na porteira o manezinho desceu e ficou dando tchau com a mão manuseando e ele foi indo embora irmão mas lá na frente a canioneta parou acendeu as luzes de ré e veio voltando fazendo barulho de ré o homem não parava de chorar os olhos vermelhos olhou para ele e falou seu manezinho eu não entendo nada dessas coisas de Deus nem essas coisas de crente eu sou fazendeiro acabei de vender a minha fazenda com porteira fechada e o dinheiro está aqui no porta-luva mas você contando todas essas coisas para mim uma voz não para de falar no meu coração dá todo o dinheiro para o meu servo o manezinho a igreja está na comunhão pegou no porta-luva aquele pacotão de dinheiro aqui é seu ele pegou abraçou pela maluca e ele pegou entrou dentro de casa entrou dentro de casa colocou naquela geladeirinha velha tirou a roupa e entrou para tomar banho a esposa pegou aquele pacotão de dinheiro que nunca viu colocou na mesa abriu o pacotão começou a contar a primeira a segunda a terceira a nota perdeu a conta foi lá no banheiro e bateu manezinho você vendeu tempero mais caro do que o preço que nem combinou manezinho o manezinho falou pera que eu estou saindo e vou te contar a igreja está na comunhão quando ele saiu colocou a roupa e sentou e começou a contar tudo isso que eu contei a glória de Deus foi tão forte que Deus batizou irmã que a promessa do Espírito Santo Deus falou no coração do manezinho está vendo o manezinho como é bom me obedecer eu hoje cumpri a palavra na vida daquele menino atendi aquela necessidade vendido te ensinei ser diácono batizei tua esposa com a promessa do Espírito Santo e de bônus te dei um pacotão de dinheiro para você começar alguma coisa para uma comunhão eu irmão Isaías aqui vou dizer uma coisa que eu criei Deus está mandando eu vou falar Deus está começando alguma coisa grande na tua vida Deus está começando pode levantar um caminhão de demônio vai cair isso tem glória para dar tem glória para dar Deus vai tirar do sul do norte do leste ou do oeste para trazer a tua mão para dar glória sinta o Deus na alma Deus vai transformar na história da comunidade Deus vai transformar na história para dar glória para dar glória A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL